É isso aí galera, é um prazer fazer aqui esse vídeo aqui na fazenda aqui a Lagoa do Mato, aqui no Maranhão Fazer aqui a música aqui do Amado Batista, sou muito fã do cara Calou nossa voz, algo além da paixão, um amor surreal Me machou de batom, era tudo de bom, nunca vi uma igual Ela não pode ser minha, e eu não posso ser dela Tem aliança na mão, tem dor no seu coração, e o cara é louco por ela Eu também tenho um compromisso, eu tenho alguém que me espera Não foi amor de verão, foi sim amor e paixão, e agora já era E agora me encontro perdido pela madrugada, triste aborrecido, pássaro sem asa É bem de chorando e sofrendo por ela As coisas já não faz sentido, essa dor que não passa Aquela que ama, eu já não vejo graça Eu dou a minha vida pra ficar com ela Foi um golpe fatal